Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado, então se você gostar, não esqueça de nos deixar o seu joinha. Se ainda não está inscrito, aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Oi gente, hoje vamos fazer mais esta linda miniatura. Desta vez, serão os potinhos redondos de manteiga ou margarina. Comece passando fita adesiva nos impressos do pote para dar brilho e proteção e recorte. Música 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 Para a base usaremos uma tampa de creme dental, então corte esse excesso do fundo e lixe, porque o nosso pote tem que ser um pouquinho mais baixo que a tampa. Música 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 E usaremos como tampa esta outra aqui que é do álcool em gel, são as tampas flip top, lixe para arredondar as bordas e passe uma demão de verniz incolor para dar um brilho na tampa, já que essa não é a tampa da tampinha. Música 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 Passe cola quente no fundo do pote também para reforçar o rótulo e recorte os excessos. Música 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 A manteiga de dentro vai ficar por sua conta e o potinho de margarina está prontinho, queremos ver a sua arte, acesse-nos pelo Instagram ou visite-nos lá no nosso Facebook. Música 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 as suas mensagens, dúvidas sugestões e elogios um beijão para todos e até a próxima